Música Agora, agora, abriu a forneira para o banheiro de Anápolis, nunca siga, nunca siga, a banheira da vida! Música Ele vai ter a forneira, é simplesmente o campeão de Batandazinho Verde! Abrindo a forneira para ele, é a nedção de Oliveira, o Salveira vai no... Vai no presídio, é a pai da Milena! Música Armaiz... O grupo de Sousa Carvalho, representante na cidade de Baçu, 30 similos para você! Abrindo a forneira no Dinamudo, 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 Dinamudo! Agude no teixo, Milena! Escapa e nesses! A ambição seria que apresenta a cidade de Tomaté O nome interessante do Lothar Munhoz A prima ponteira começou o trabalho O dedo interessante do Lothar Munhoz A ambição está mandando um lugar para a polícia Uma boa apresentação A primeira palavra da Nessim O que pode acontecer? A minha animal O Xamarin 20 Apresenta esse presente aqui Abriu a ponteira para a Nessim O Astonauta É do terço de nada É indicar-se o carvalho Quem está gostando do bate-ball? O Astonauta Simplesmente demais Quem gostou do bate-ball? Astonauta O que é CPO em Toro para você? E principalmente o que significa para você Esse título da Xpô Fernandope 2019 Já que é uma das melhores Xpô do Brasil Primeiramente boa noite a todos Só tenho que agradecer a Deus Por ganhar um dos maiores roteiros do Brasil Fernandope Estou muito feliz De ganhar um dos melhores roteiros do Brasil Só tenho que agradecer a comissão aqui Que faz um grande roteiro aqui em Fernandope O time da SAE Que é o time de campeões Que leva a bandeira da SAE para todo o Brasil E estou muito feliz de ganhar esse título aqui